Salve, salve galera! E aí, tudo certinho? Olha aí, maravilha! Galera, estou aqui na Praça do Cautra, a Praça do Rocão. O pessoal já tá dando uma geral aqui, já montando as tendas, legal. E dando uma geralzinha já também aqui, agradecendo a secretaria aqui do Meio Ambiente. Já com o pessoal, toda a equipe, Ailton, Neira, Veroz, toda a equipe. Tá aqui a galera já dando uma geral, deixando tudo pronto aqui, tá bom? Pra 28ª edição do Rocão, aqui na Praça do Cautra. Domingo, a partir das 14 horas, muita coisa boa. Sete bandas no palco pra fazer muita energia, beneficente, junto a ONG, seu amigo. Ajude, compre na Praça de Alimentação, ajude, que é muito importante a ajuda de vocês. Chamando a família e todos os amigos, mas comprando na Praça de Alimentação, beleza? Então temos aqui a galera já montando toda a estrutura, que é muito importante toda a galera poder participar com a gente. Tá ok, galera? Agradecendo aqui a Prefeitura do Esporte de Cascavel, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte. Obrigado aí, Jefferson Lobo, toda a equipe. Também aqui o nosso querido amigo Júlio Reiser, né? Carlinhos, Prefeito Paranhos, toda a moçada. De todas as secretarias, né? O Sandro da Secretaria de Obras. E todos envolvidos aqui em ajudar a fazer o melhor no Rocão, na 28ª edição. Rocão de Natal, já pegando esse gancho. Que é muito legal também, muito importante vir com toda a família e colaborar. E saber o que é venda é beneficente. Por isso que é importante comprar na Praça de Alimentação. Tanto a bebida, quanto a comida, que ajuda nos custos. E a ONG, seu amigo, já tá aí com os resgastes que eles fazem. Mais de 100 mil de dívidas. Então é muito importante o pessoal comprar, consumir aqui. Além do show, é gratuito. Sete bandas no palco, com muita vibração boa, muita energia boa. Então vem pra cá, galera. Participe aqui do Rocão, na 28ª edição, a partir das 14 horas. Beleza? Será uma honra receber os com toda a família. Vem pra cá, tá ficando tudo pronto. Muito lindo pra todo mundo poder curtir. Rocão de Natal. Valeu, galera. Até mais. Olha aí, ó. Show de bola, hein? Vem prestigiar aí, colaborar e participar juntamente com a ONG, seu amigo, junto comigo, com toda a galera. Novamente, muito obrigado a toda a equipe da Prefeitura do Esporte de Ciscavel e todas as secretarias. Estamos juntos.